Bem galera, aqui quem fala é o Vitor aqui do Joveço e mano meu canal foi hackeado Mano o pobre não tem um minuto de paz né, vamos ser sinceros Aconteceu que um cara hackeou meu canal mano, porque sei lá E a minha suposição é porque ele tem inveja do meu canal, então ele quis meu canal e pegou o meu canal Então é isso, esse é o novo canal de universo, então esse é o primeiro vídeo do canal Meu Deus do céu, pensei que eu nunca ia falar isso, mas agora estou falando Então é isso, até o próximo vídeo, fui, esse foi o recado, foi de Natal para todo mundo E quando eu chegar aos 200 inscritos, o dia que vai falar o dinossauro para o TRL que eu vou falar Novo dinossauro do TRL, então se inscreva aí para debater os 200 bem mais rápido do que o canal anterior E quando bater essa meta, como eu disse, o Diego vai falar para mim, um dos dinossauros que vai vir para o TRL Então se preparem, então é isso, até o próximo vídeo, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho